Foda-se, começou. Tô avisando porque, né? Agora eles vão tomar um pau. É, eu não devia ter avisado. Eu devia ter ficado quieto, mas dá mó medo dos caras falarem mal. Ó, eu já comecei morrendo já. Dá mó medo deles falarem mal de alguém. Mas é a mesma fire do outro lado, é a mesma fire. Tá brincando? Os caras nível 400 e a gente deu um pau? É, eles voltaram. Meu Deus. Rata essas torres aí. Puta, mas eles tão apelando agora, hein? É nada, mano. Alguém consegue fazer o backdoor lá? Tô lá, tô lá, tô lá. Entrei. Ai, ai, ai. Caralho! Entrei, entrei, entrei. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Pai, eu tento pegar o Interfone, não quero chegar. Nossa, linda lá, Ioni. Tô lá. Ai, ai, filha da puta. Não deu não. Porque eu me grudou. A esquerda tem três, né? A esquerda. Vamos de direita, porque eu tô indo lá. Tomei. Mano, essa skin do McRee parece um masco, cara, velho. Coisa feia. É, eu também achei bem mais. Tô aqui em cima, hein? Vou esperar vocês. Tô aqui em cima. Tá todo mundo aqui pela esquerda. Vamos pela esquerda? Vamos entrar. Tomei turretada. Pela direita, não? Ai, ai, ai. Os deles é bom pro caralho. Vamos lá, vamos lá. Caralho! Tem que comer a merce deles, eu vou comer a merce deles. Ah, não, 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 não. Você tem alguém ali, velho? A merce da pineta aí atrás, a pineta atrás ali. Tô tentando, é muito rápido agora. Ah, não. Ah, herói nunca morre. Morreu. Pulei, pulei, pulei. Pô, tem um maluco que é golden gun ali no nosso time, velho. É o porcão. Porcão. Bora, 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 bora. Vem com o ponto. Fazer morto esse erro aí. Pega o porco, pega o porco. Pega o porco. Pega o porco. Pega o porco. Pega o porco, me curar, me curar, me curar. Pega o porco. Boa time. Vamos direto pro próximo ponto. De novo, os caras estão lá. Olha o nível dos caras, são os mesmos? É os mesmos, é o mesmo dos caras, mano. Olha o ranzo dele. Vamos estourar o próximo ponto já. Vamos ver aqui. Ah, não, cansa de perder. Vamos direto já. Já pode ir pra ele. Quem tá com o ult? Quem tá com o ult? Eu, 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 eu. Abre o fogo. Para, aproveita, aproveita. Vai, soldado. Ai, na hora que eu fui jogar, o soldado me pegou. Ai, boa, boa, boa. Bora, bora. Bora, bora. Explodi a torreta e... Peguei o ranzo. Explodi a torreta com a minha ult. Nossa, linda, linda ult. Vai matar. Linda. Boa, linda. Esse é o teleporte aqui, ó. Esse é o teleporte. Boa, que abriu o teleporte. Ih, o Kural. Ah, Kural na minha cara. Kural, Kural aí. Nossa. Mano. Mata esse anão aí, mata esse anão. Matei o anão. Eu tô matando ele pela esquerda, tá muito minha areia. Não tô esquerda pra ti, porra de você. Nossa, vai matar. Mata ele. Ah, minta. Ele me salvou. Eu tô cultivado de nós. Tem uma cimento aqui atrás. Morreu, morreu, morreu. Aguenta essa, ó. Ó o ranzo, eu vou matar o ranzo. Ai, morri, morri. Tá muito morto, tá muito morto. Ele tá lutado, ele tá muito morto. Boa. Boiona, caralho, ronha. Com o amigo meu, miona cura. Boiona, caralho. Torreta já era. Mata o gordo. Matei, matei, matei o gordo. Ela pulou a equipe pra segurar, ela pulou pra segurar, velho, velho. Abra o fogo. Pera, mata ali. Matou, foi. Back cream, back cream, back cream. Boa, boa, boa. Boa, boa. Foi também. Eles abatem sério, hein? Nossa. Deus do céu. Nossa, essa foi a melhor prazer da história, cuzão. Ó o nível dos caras, velho. Ó, sério. É, acabou. Fala que você gravou. Gravei, cuzão. É o terceiro pau no nível 400. Só gravei uma, vai se fuder. Tem o outro round agora, tem a volta. Vou gravar também. Muito lindo, né? Heróis nunca morrem. Olha, caralho. Ainda matou, ainda matou. Fez kill, fez kill. Que filho da puta. É sua, Iona. Boa, time. Ó os caras dando ao jogador da partida puta orb journey. Nível 400, cuzão. Quanto lá no cu. Réalizando. Real? Réalizando. Fobre. Fof.